São Paulo News, sejam muito bem-vindos ao canal para falar sobre essa vitória do São Paulo contra o Corinthians. Foi muito importante para o Campeonato Brasileiro, após o São Paulo ser eliminado da Libertadores, mas o desempenho do São Paulo ontem não agradou todo mundo. A gente viu em campo um time um pouco mais retraído, mesmo com dois jogadores a mais. Na minha opinião, era para o São Paulo ontem ter metido 5x1 no Corinthians, 4x1, era para ser um resultado um pouco mais elástico do que realmente foi. O São Paulo correu o risco até de tomar um empate, quando estava 2x0. O Corinthians achou um gol com o Urielberto e teve outras chances também de fazer o gol de empate. Então, na minha opinião, o Zubeldi errou um pouco na maneira do time jogar ontem. Por mais que o São Paulo tenha vencido o jogo por 3x1, é um placar legal, mas na minha opinião poderia ser mais. Faltou entrar o Willian no time. O Willian que dá uma velocidade a mais pela ponta esquerda, visto que o lado direito do Corinthians estava fragilizado com a expulsão do Fagner. O time ficou totalmente perdido também após a expulsão do André Ramalho. Então, era para o São Paulo ter feito um placar elástico, ter feito um placar histórico, na minha opinião. Mas o São Paulo se preservou. O Zubeldi também preservou o time, não quis correr muitos riscos. Ele comemorou bastante também após a vitória, ao final do jogo. E o São Paulo agora só tem um Brasileirão e briga por esse G4 aí. Na minha opinião, a chance de título é bem pequena. Então, o São Paulo aí briga para ficar dentro do G4, para garantir uma vaga na Libertadores do ano que vem. Beleza? Então, já se inscreve no canal, deixa seu like também, que é muito importante. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e fui!